Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Sinta a morte, não vai ter sorte Esse é o corte, pra poder acabar com a corte de MC zoado Porque você sabe que tá na plebe, você plebe Pra poder acabar sua corte e você ser condecorado Pra você já não dar, você morreu É isso, você entendeu, que sabe que na fita que ocorreu Você antigamente era o clínio e hoje é o Milhouse Era a mesma visão, mas por favor, Mil, você pause Porque você não tá na sua house Não digo aldeia, eu digo em todo o cenário Que não é coisa feia Não é um território, não é um metro quadrado Que vai mostrar o seu território Que você pode, eu não dobrado É isso que eu te falo, tá ligado, sem amor E se tudo tiver morto, meu marketing espripilador Caralho, mata ele, mata ele, mata ele Satisfação Tá suave, na batalha você treme Cê sabe de que é de civilador Mas cê vai perder pelos BPM Pelas batidas Vou fazer na minha rima que ela é invertida Pode parar, mas eu vou falar que inverte-se Cê fala de quadrado, talento inverte-se Com o triângulo isósceles Mas eu te mostro matemática Praça pública Aristóteles E cê vai ver como faço Cê sabe, na batalha eu te arregaço Não confaço, faço o que eu faço Você é só fantástica A fábrica de ragazzos Já não dá pra entender que você perde a linha Porque aí na parada você é GCM e fecha com as coxinhas Oh shit Vamos lá Barulho para cima do Refel Milhouse 1 a 0 Milhouse Terminou, começa Oh moleque Todo mundo com a mão pra cima Vamos lá Vamos lá Eu vou fazer um verso improvisado Você falou até de soldado com um decorado Só que a minha bomba é de cataclista Eu sou o último soldado, um soldado adventista Então veja como eu faço a festa em sabatina Fazendo o meu freestyle agora não é festa julina Não é tiro de festim, mas eu faço papel Felipe Boladão, AR Baby Cromada de Israel Você tá no tempo, eu faço Faço o meu freestyle e agora aponto por cardalhaço Você pode parar no freestyle e tá de brinco AMK 47 com a MP5 Vai, desconfigurar o seu rosto E a rima que você fazer é somente com desgosto Bata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê Com desgosto pra você nunca solta É um desgosto, desgosto papelado pra poder gerar revolta Então é foda na moral sem carma Meus inimigos sabem mais nome de livro do que de arma Então é foda mesmo assim menino Sabe mais de livro que arma Cadê seu ensino? É foda de ragacho, você atrasa, é bobo É de coxinha, tem coxinha, agora você apanha em dobro Aê, você tá ligado? É vacilão Até espero pra mostrar que você não tem condução Porque é ao mesmo tempo nessa situação É duas por uma porque você sabe que é construção, é promoção Que mate pra promover uma ação Que além de tudo você sabe pra você que é cruel Aí eu falo pra você nessa questão Embolação, de bolar tanto de coxinha, isso é pastel Terceiro! 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 Vamos que vamos É isso? Então é terceiro Eu não vou brigar com vocês, certo? Tô muito estilozinho, né? Manchado pra caralho, né? Mas enfim Vamos limpar sua porra! Mas mano, tá ligado Caralho E aí? Terceiro round, empate e volta Milhouse, começa? Então é isso! Quer que é terceiro round e muito louco grita Sangue! Sangue! Tranquilidade Eita! Uou! 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 Já não é mais Milhouse No estilo Outlinho É salgado Se mano aqui tá todo enroladinho Já não apresta atenção Tá complicado Aí finado o presunto Hoje vai se apresentar Não é isso não Eu vou falar pra você te explicar É salgadinho SPC E eu tô só pra contrariar Então cê tá ligado Que a sua rima é baba Já sai daqui Cê é mineirinho Então cê some da minha aba Não saia da aba Freestyle é que tá em brasa De SPC Só tá devendo no Serasa Porque tá fiquíssimo A MC é sem vergonha Parceiro Te falta semestre de cerimônia Mas é por isso Que eu te falo Não tá foda Serasa Serasa Porque o seu nome Já tá sujo na roda E aí Olha só que é verdadeiro Falou cê tá em débito Na rima Serasa Cê é caloteiro Tudo bem mano Agora é o freestyle Na rima você Somente aqui é o hype Só que eu vou mostrar O hip hop é verdadeiro Esse mano anda de bike Então ele é caloteiro É caloteiro não É seu dia de morte A minha bike é preparada E se apanha de barra forte Aê Cê tá ligado O meu nome é rapidez Acaba o Pucca e Sara Que eu tomei a sua caloidez Pode tomar caloidez Cê se sentiu à vontade Por roubar o mano da cidade Pode jogar sua barra Porque cê desce a gás Pensamento de ser barra Cê se torna barra É que você é caixada Vacilão Ladrão que vai roubar ladrão Vai ter 100 anos de perdão É barrabás E tem vários refrões Acabou o barrabás Com a barrabás E seus 40 mil ladrões Palmas pra essa batalha família Barulho para as rimas Dormiu Rose Refel 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 Mil rounds 10 a 1 Palmas pra batalha Pro Refel